É a gringa sua, neguinho! Respeito! Pena porta esse ano, então olha Nós chegando diferenciado, nós veio da gringa Roda esses maluqueiros, chave, né? Tem uma faze, é, ainda nos critica Mas era baque, rolemã, virou caimã Agora a porte tá de frente, quer patrocinar Vou pisar sem ter, eu tô sem freio Sabe aonde eu vou parar, a nave partiu o garujá Lembro eu os caos, pé que mano no asfalto A mina da rua, debaixo nem me dava trela Pois viu que nós evoluiu a tal da RR Meu sonho de consumo delas Mas aí cê sabe como é o mundo A mente do vagabundo, cê sabe como é Pelo pai em primeiro lugar É sempre bom acreditar, é ele que me mantém de pé Pena porta esse ano, então olha Nós chegando diferenciado, nós veio da gringa Roda esses maluqueiros, chave, né? Tem uma faze, é, ainda nos critica Antes era baque, rolemã, virou caimã Agora a porte tá de frente, quer patrocinar Vou pisar sem ter, eu tô sem freio Sabe aonde eu vou parar, a nave partiu o garujá Pena porta esse ano, então olha Nós chegando diferenciado, nós veio da gringa Roda esses maluqueiros, chave, né? Tem uma faze, é, ainda nos critica Antes era baque, rolemã, virou caimã Agora a porte tá de frente, quer patrocinar Vou pisar sem ter, eu tô sem freio Sabe aonde eu vou parar, a nave partiu o garujá É a gringa sua, neguí Pesce! 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 Obrigado.